O Palmeiras campeão brasileiro, não tinha como não ser né, Samuel Centro, não tinha como Não tinha como, e fez jus né, a equipe do Palmeiras é um dos melhores times do Brasil Palmeiras e Flamengo né, são os melhores clubes do Brasil Aliás, a equipe do Palmeiras tem motivo de sobra para comemorar também, não só pelo título né, Kiner Com certeza, com certeza E olha, a gente tem que tirar o chapéu para o Abel Ferreira porque o cara está aqui no Brasil há dois anos Ontem inclusive, fez-se dois anos que ele assumiu o comando do time palmeirense E de lá para cá meu irmão, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, Recoba Ou seja, o cara já tem praticamente, o Campeonato Paulista também, do ano passado O cara já venceu todos os títulos praticamente Ontem fizeram a pergunta para ele na entrevista coletiva Falou assim, Abel, está faltando só o Mundial né Falta o Mundial para o Palmeiras E olha, não duvido que muito em breve o Palmeiras tenha um time aí competente para conseguir o título de campeão mundial Não duvido não, não duvido não Já há uma especulação também em relação à seleção brasileira Inclusive, o nome do Abel é cogitado ao lado do Dorival Júnior Os dois clubes que hoje vêm conquistando tudo E teve o fator também do jovem Hendrik Que é uma joia que ontem entrou como titular e guardou dele Guardou dele e já tem o Real Madrid com os olhos totalmente voltados para o jogador Para fazer o mesmo tipo de contrato com o que fizeram com o Vini Júnior Ou seja, é muito interessante isso O pai do Hendrik hoje deu uma entrevista Falando que antes do menino chegar até o Palmeiras Ele tentou outros três clubes e foi no Palmeiras que abriu-se as portas E hoje o menino é uma das estrelas Um dos futuros talentos do futebol mundial Não é brincadeira não, né Samuel? Pois é, boa sorte aí ao garoto Sete horas e vinte e sete minutos Vamos ouvir o Abel Ferreira que falou depois do jogo Sobre essa importante vitória Sobre a união da equipe Toda essa trajetória dentro do clube Ao palestra Itália Olha, eu... Aquilo que são os meus valores enquanto homens Eu não os altero em função daquilo que eu ganho Ou dos títulos que eu ganho Não é isso que me guia Tanto é só se vocês se lembram Eu quando cheguei não prometi títulos E continuo a dizer exatamente o mesmo Eu prometo trabalho qualificado Prometo dedicação Prometo fazer tudo com os recursos que tenho Para potenciar E essa é a minha missão Ajudar os jogadores Valorizar os jogadores Valorizar o clube E fazer tudo para ganhar a cada jogo Que nos passa pela frente Foi isso que nós fizemos Quando chegamos até aqui Valorizamos o clube Valorizamos os jogadores Conquistamos títulos E acho que Quando nós falamos Em sucesso Não podemos só falar de títulos Não é? O clube ganhou muito dinheiro O clube valorizou muito Os seus jogadores Fizemos uma mudança na equipa Uma equipa que tem presente E tem futuro Com muitos jovens Com uma aposta Na formação Muito forte Sim, de forma gradual Sim, de forma inteligente Sim, no momento certo Isso é fruto do trabalho De muita gente De uma estrutura Que tem uma ideia Numa estrutura Que tem um projeto Isso tem muito a ver Com estas estruturas Como te disse O clube é muito bem organizado E nós A comissão técnica Quando chegou aqui O que teve que fazer Foi perceber As condições que tinha E tirar o máximo Cada um Em cada departamento E é isso que fazemos até hoje Somos de facto Uma verdadeira família Dentro do CT Onde exigimos muito De cada um E o mais importante É isso É que todos somos um E hoje todos somos onze Esse é o Bel Ferreira Muito feliz Com essa união E eu costumo dizer Já disse aqui Em outras ocasiões Esse cara fez um bem danado Para o futebol brasileiro Para os técnicos brasileiros A maneira de pensar o futebol E tem feito também Ao clube Palmeiras Muito bom Parabéns ao Bel Ferreira Né Samuel Sintas Parabéns aí ao torcedor Palmeiras Que está feliz na vida Com mais um título Do brasileiro É isso mesmo Esse é o momento aí Que o abenço Na entrevista coletiva Tomava o seu famoso banho De Vitor Os atletas Jogando mais uma vez Mais um banho Gelado Do técnico do Palmeiras Eu poderia deixar de trazer Essa cena Está bem Está bem Está bem Está bem Está gostoso O líquido O líquido é gostoso Maravilha E aí Adolfo Ferreira Parabéns a esse Grande craque